Então vamos seguir em frente, vamos viver a vida porque ela é a única passageira Eu sempre estou dizendo aos meus shows que o tempo não volta O que volta é apenas a vontade de voltar no tempo Foco, objetividade, a gente chega lá, tá bom? Lembrando que amanhã, quem é que gosta de futebol aqui? Quem é que gosta de futebol aqui? Quem é que torce pro Palmeiras aqui? Quem é que torce pro Palmeiras aí? Quem é torcedor do Vasco aí? O Vasco é lindo sempre, tá? Tem algum Vasco aí, tem algum Vasco aí? Grêmio, tu vê que tem Grêmio ali Tem algum São Paulinho aí Tem algum Flamengo aí? Levante a mão a torcida do Flamengo, levante a mão, levante a mão, levante a mão Eita, poxa Coisa boa, futebol solitário Com a presença do Marcelinho, carioca O Edmundo O Kleber Sei que lá do humorista, meu xará Pedro Mons, eu sou Pedro Mons Eu sou Pedro Mons Vou deixar a conversa Mas tem muita coisa boa Muito jogador O Mauro Melvão E quem tá bebendo, levante a bebida E agora, por favor, levante a bebida Um brinde a quem já sofreu de amor Dois brindis aqui já deu uma falta por cima E uma garrafa de uísse pra quem tá solteiro Humem, voando a busca É tudo falado É tudo falado É tudo falado Desist Lore E esse abraço Eu sempre teівoo É tudo e eu só 가지고 Apa dor Ou Shaq É tudo e eu ? Dois brinde a beية uma tala É tudo e o teu Dois brinde a beira uma tala É tudo e tem cinco É tudo muito mais